Vice-Premira-Ministra Nudarmos, Ministra de Solidariedade Social e Inclusão, Armanda Berta dos Santos, relata a atividade de progresso, pagamento e subsídio família, nebemagdurantene, lau e município Sira, basef e governo, taurumatangruac. Progresso, pagamento e subsídio do laratocida nebem laudadão, orçamento do adécimo. Além de negovernante na mocha, informa quando para pagamento, para beneficiar o Sira, e a região administrativa especial, o Ecusi Ambeno, Ministério de Solidariedade Social e Inclusão, Serralau e Fulanzúlio, Nilaran. Sem reclamação, sempre ia, ia na reclamação até orchei, ia na reclamação, a moto que ia 10.747, na reclamação de 12 municípios, inclui Dili, e na reclamação, quase aramata, mas renda Deli, Ele falou que a gente tem aquele que está rodoçadinho de carros e carros de carros. A gente não está rodoçadinho, mas também tem aquele que está rodoçadinho. O pagamento foi feito por um belo e tem também um equipe, o que vai pescar para o tempo de informação. O pagamento foi feito por um belo. Entretanto, o pagamento do larato seria em município de Sucucumoro, bebono no barrio PT, Maxida, Ocremata. Jacinta Gonçalves, Ferdi Suárez, GMN.